É o Rodrigues da Z.O. A pia é vagabundo E ele o chefe Diferente dos seguidores O jovem rapaz É o límpio, tá com a dor É o pro Chega de todo no plantão A mar de bala corre, geram da milhão Convoca a bandida que hoje tem muvupou Festa na piqueira, o patrão já deu o pago Como se vai ter o que tu gosta? Tá tudo liberado Strike nela, é morrado Eu não sei o que tá pegado ladrão Não fica ouve mal Passes pra navegar ladrão Não fica ouve mal Hoje tem vale no RDA Foi golvido, vai custar As piranha vai brotar Tudo de cã se elas quer dão de longe Tá naqueles dias que isso às vezes acontece Na mata geral armado Do pique velho alente A menina sabe disso e ela sobe Desce, sobe, desce Vai chegar o chefe e ela sobe Desce, 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 vai chegar o que tu gosta? Desce, vai chegar o chefe e ela sobe Alto How black Não fica ouve mal Desce, vai chegar o chefe e ela sobe Esca que ela sobe Quer andar milhão, convoca as bandida que hoje tem muvucão Festa na piqueira, o patrão já deu papo Hoje vai deu, tu gosta, tá tudo liberado Trite, mele, mohada Todo o segredo pra pegar ladrão, não fica o legal Se esprana, pega ladrão, não fica o sangue pão Hoje tem vale no RDA, só envolvido vai custar As piranha vai brotar, tudo que essa é lógica é grande Hoje tá naquele dia que só as vezes acontece Tá na geral armado, do pique velho à noite A menina sabe disso e ela sobe Desce, sobe, desce Vai castigar o chefe e ela sobe Desce, 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 vai castigar o chefe Esse ele tá pegado ladrão, não fica o legal Se esprana, pega ladrão, não fica o sangue pão Hoje tem vale no RDA, só envolvido vai custar As piranha vai brotar, tudo que essa é lógica é grande DJ Juan, seu cachorro Inscreva-se, canal DJ Wilha, a mídia do momento Vai chegar o chefe